Por que a gestante, ela sente os desejos na gravidez? Você teve algum tipo de desejo? Até escreva pra mim nos comentários, eu quero saber que tipo de desejo você teve. Eu, na minha gestação, eu tive um desejo que me chamou muita atenção, que foi caldo de cana. Nossa, eu não podia ver um carrinho de caldo de cana na esquina, que eu já fazia o meu esposo parar o carro pra me comprar. Mas assim, eu sempre tinha que ter o estoque de caldo de cana na geladeira. Esse foi o meu maior desejo. Por que a gestante tem esses desejos? Durante a gestação, a mulher, ela tem ali um déficit de nutrientes, porque tudo o corpo está sugando e está dando para o bebê. O bebê está sugando tudo de você. Não vai faltar nada para o bebê, mas possa ser que venha a faltar pra você. Por isso que você vai sentir, sim, vontade de comer algo que o seu corpo, o seu cérebro, ele está ali, sinalizando que ali eu preciso daquele nutriente. Por isso que você tem desejo de comer tal coisa. No meu caso, caldo de cana é uma bomba de vitaminas, nutrientes, minerais e o meu corpo estava totalmente desnutrido, provavelmente. Por isso que eu estava tendo tanto desejo aí por caldo de cana. No início da gravidez, eu também tinha muito desejo de tomar suco de laranja. Mas é, nossa, suco de laranja eu tinha que tomar todos os dias. Bem no início, bem quando eu descobri a gravidez. Suco de laranja é fonte de ácido fólico. Provavelmente, eu estava em deficiência em ácido fólico. O ácido fólico é indispensável ali no início da gravidez, por quê? É o ácido fólico que ajuda na perfeita formação do bebê. Então, a falta do ácido fólico vai fazer sim a gestante sentir vontade de tomar um suco de limão, um suco de laranja, em busca aí dessa vitamina, tá? Do complexo B, que é o ácido fólico. Mas escreva aqui nos comentários, eu quero saber, fiquei curiosa. Qual é o desejo que você está tendo aí na sua gestação? Escreva aqui pra mim.